Antes da pandemia, a gente via a favela no corre, as mães saindo logo cedo, os caras também. Mãe de família, faxineira, fazia uma faxina, um bico ou outro, e hoje não tem mais como trazer aquele sustento para casa. O que estava salvando eram as cestas, e a gente entregando marmita também, era o que estava salvando. É difícil da gente tentar, é difícil da gente caminhar, mas a gente tem que caminhar, a gente tem que sobreviver, querendo ou não. Por favor, contribua, porque a sua ajuda está botando comida na mesa de muita gente. Abeno de família, faxinaira, fazia uma coisa que tem que ter a gente, mas também tem que ter a gente. Aplausos. 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 Aplausos.